Sejam bem-vindos ao canal Emagrecer e Saúde. Ative o sininho e se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda outras pessoas a terem mais qualidade de vida e uma vida mais saudável. Agora vamos ao conteúdo. 10 dicas infalíveis para desinchar o corpo Dica número 1. Hidratação inteligente A primeira dica para desinchar o corpo é investir em uma hidratação inteligente, beber água regularmente e consumir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais. Ajuda a eliminar toxinas e reduz o inchaço. Dica número 2. Reduza o consumo de sal O consumo excessivo de sal pode levar à retenção de líquidos. Opte por temperos naturais e evite alimentos processados, que geralmente são ricos em sódio. Dica número 3. Chás detox Os chás detox, como chá verde e hibisco, possuem propriedades diuréticas que auxiliam na eliminação de líquidos retidos. Dica número 4. Atividade física regular A prática regular de atividade física estimula a circulação sanguínea, promovendo a eliminação de líquidos e toxinas. Dica número 5. Alimentação balanceada Uma alimentação rica em fibras, proteínas magras e vegetais é essencial para manter o equilíbrio do corpo e reduzir o inchaço. Dica número 6. Massagens terapêuticas Massagens terapêuticas, como a drenagem linfática, estimulam o sistema linfático e ajudam a eliminar o excesso de líquidos. Dica número 7. Controle do estresse O estresse pode contribuir para o inchaço. Práticas de relaxamento, como meditação e yoga, pode auxiliar no controle de estresse e na promoção do bem-estar. Dica número 8. Evite alimentos inflamatórios Alimentos inflamatórios, como açúcares refinados e gorduras saturadas, podem contribuir para o inchaço. Opte por alimentos naturais e integrais. Dica número 9. Descanse adequadamente Uma boa qualidade de sono é crucial para a regulação do corpo e a eliminação de toxinas. Certifique-se de descansar adequadamente. Assista outros vídeos sobre as dicas de como dormir melhor neste canal. Dica número 10. Acompanhamento profissional Consultar um profissional de saúde, como um nutricionista, pode proporcionar orientações personalizadas para reduzir o inchaço e alcançar seus objetivos de bem-estar. E essas foram as minhas 10 dicas poderosas para desinchar o corpo e recuperar a saúde e a energia. Lembre-se de que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Se você gostou dessas dicas e deseja receber mais conteúdo relacionado ao emagrecimento, saudável e ao bem-estar, não deixe de se inscrever no canal Emagrecer à Saúde e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Juntos, vamos conquistar uma vida mais saudável e equilibrada. Até a próxima. Muito obrigado.